Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho, duas equipes de muita qualidade brigando até o final. Falamos aqui da Beia Arena em Leverkusen, na Alemanha, pra você ligado na EA Sports. Eu sou Gustavo Villani, tô aqui pra narrar tudo pra você com os comentários do bom amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. Amigas e amigos, hoje tem estreia na fase de liga, é o primeiro jogo dos clubes nessa etapa da UEFA Champions League. O jogo promete, promete muito, o clima tá incrível, vai começar mais um espetáculo do futebol. Villani, a primeira rodada sempre tem aquele clima de expectativa, né? Vamos ver quem começa melhor essa etapa da competição. E aí A gente escala para você o Bayer Leverkusen. No gol, Radek. Jonathan Ta entra jogando com o Tapsobar no meio da defesa. E o time entra armado com apenas um atacante. O primeiro brasileiro a chegar a 200 jogos pelo Bayer Leverkusen foi o Wendel, lateral esquerdo. Saiu do Grêmio lá em 2014, se adaptou bem, Caio. E mesmo em alguns jogos ele não tendo começado como titular, é uma marca importante. Que ele tem que estar muito orgulhoso por ter alcançado esse número. Jogando fora de casa, time pronto escalado. No gol, Maian. Theo Hernandes entra jogando com Calabria, um em cada lateral. Pulizic está escalado com Rafael Leão. Eles jogam abertos. Álvaro Morata comanda o ataque. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Vilani. Carrega o Bayer Leverkusen. Livre pela lateral. Olha só, bola enfiada. Bem no lance, pega o goleiro. Bateu o escanteio. Tira mal, perigo continua. Bola na trave. Boa interceptação, pressão no ataque. Um pouco mais e a bola tinha entrado, Vilani. Mas não pode parar de tentar o gol da vitória. Ainda mais se a defesa continuar dando brecha assim. Lançamento. Pode ser o gol. Manta direto pra fora, pra livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Borata retoma uma bola na defesa. Dão uma boa. Frimpong. Wirtz. Frimpong. Isola de lá. Bola vinha cruzada. Chega bem pra roubar. Frimpong. Alô, Galvão. Cruza. Quer que sobe? Ih, que fogueira. Pega esse tijolo. Passe pro Morata. Cruza na segunda trave. Aí não. Tem goleiro. Fácil defesa. E eles perdem a bola. Partida pro gol. Defesa fácil pro goleiro. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. Finalização tranquila pro goleiro. Love to stick. Aí, Rafael Leão. Bola pro... Sobra campo pra ele jogar. Gol. De quem tanto sofria. Placar aberto. Será que é pra crescer no jogo? Vamos ver como os times se comportam a partir de agora. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E no mano a mano, não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi só correr pro abraço. Reinicia o jogo, Leverkusen. Agora, atrás no placar. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Morata. Gol. Enfoguetados no jogo. Que vitória é um atrás do outro. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E pertinho assim, não dava pra errar. Definiu bem a jogada e correu pra braço. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Não se esqueceu daquele lance. E agora sobe o cartão. É legal isso. Ele tá deixando o jogo andar. Mas sem abrir mão da disciplina. Faltou atenção, perderam a bola. Tocam a chance pra voltar pro jogo. Salva no mergulho. Salva no mergulho manhã. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. É pra fazer. Gol. Pra voltar pro jogo. Cai a diferença. Olha aí o replay. A bola bate na trave e volta na medida. Aí foi só bater de primeira pro gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Com o espaço desce a ladeira. Não brinca. O goleiro manda pra longe. Hoffman. Vai pro gol. Gol. Pra empatar o jogo. Dois gols seguidinhos. Tá tudo igual. A marcação bobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Dois a dois. Que jogo. Passe em profundidade. Bote preciso e desarma. Virds. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Recebe Morata. Grande desarme pra acabar com o ataque. Vem pelo alto. O ataque pode ser bom. Mandou a cabeçada tranquilo pro goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Álvaro Morata. Cara a cara pra fazer. Espalma pra longe. Que defesa. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Olha quem tá em destaque, Caioba. Gostei dessa figura aí na primeira etapa, amigo. Chamou o jogo. Fez o gol de empate. Tá fazendo uma boa partida. E pode fazer a diferença no segundo tempo. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Bola em profundidade. Gol! Que jogo! Eles voltam à frente no placar. Que espetáculo. Eu quero um gol! Que belo passe, Vilani. No último segundo, pra evitar o impedimento. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara. Não quis nem saber. Chute potente pro fundo da rede. Impossível de defender. Não perca a conta. Três a dois no placar. A defesa aparece e acaba com a festa. Bem na moral. Só na bola corta o passe. E o árbitro apita a pênalti. Sai o amarelo pelo pênalti, Caio. Ficou de bom tamanho, Vilani. O pênalti foi claro. Mas não viu o suficiente pra uma expulsão. Se fizer é 4 a 2. Bateu é gol! Confiante ele faz. Saltou pra um lado. A bola foi pro outro. Ou seja, gol. Nem saiu na foto. 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Perde o gol. Ela passa. Era a chance pra voltar pro jogo, Caio. Vilani, mas esse tipo de oportunidade dá moral pro time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não venha a recompensa. Chega pra cortar vai bem. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Tira a bola, desarma. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Grimaldo. Passou o loteiro. Olha só, pra fazer. Chega a marcação, chute bloqueado. Esse escanteio animou a arque bancada. É a chance do time fazer um gol e voltar pro jogo. A torcida tava precisando de um lance pra acordar. Bom toque. Tem potencial pra chegar à frente. A posse da bola muda de lado. Recebe o Viet. Ele desce pro ataque na moral. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar. Se antecipa. Se antecipa. Intercepta o passe. Alejandro Grimaldo. No limite. Evita a saída. Tá valendo. metro a metro. A bola enfiada pra fazer. Gol! Pra abrir. Três de vantagem no placar. Tá aí o lance de novo. Tava de frente pro crime. Chegou mandando pro gol. Muito oportunista. 5 a 2. Chuva de gols pra você. E... Boa bola. Eles vão descendo ganhando o campo. Deixa a marcação pra trás. É pra fazer. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para, para, não, para, nunca. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Grande jogo. 5 a 3. Bola pro Pulisic. Boa presença no campo de defesa. Vai tentar armar o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Bola medida. Olha só. Nas costas da zaga. Joga sério. Manda pra longe. Bola enfiada. Olha só. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Wirtz. Boa interceptação. Olha o ataque. Wirtz pega nela. Direto pro gol. Pega na zaga. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Atenção pra voltar pro jogo. Gol. Falta um. Tá acabando o jogo. Que recuperação. Eles ainda podem empatar. Gol. Eu não quero criticar ninguém no lance. Mas naquele canto ali, acho que dava pra defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Não perca a conta. Cinco a quatro. Pegou. Assim é falta. Tiro livre direto. É pra ampliar a tensão. Pegou o goleiro. Tem jogo ainda, Caio. Jogou fora a chance de matar o jogo. Tá tudo aberto. Cobrou na área. Termina o jogo. E com o mau resultado, derrota na primeira rodada. É só a primeira partida, Guga. Mas não somar nenhum ponto hoje pode cobrar um preço alto lá na frente. Agora, a pressão por uma vitória na próxima rodada vai aumentar. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Vilani. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time. Um, dois gols e foi o protagonista na vitória do time. Um, dois gols e foi o protagonista na vitória do time. Hum!